O mundo de facilidades espera por você. Aniversário Moto e Companhia, para comemorar de Ronda Nova. Um mês inteiro de descontos e condições especiais a perder de vista. Bicen KS 2013, entrada de 415 mais 48 de 179. Fan 125 KS 2013, pequena entrada mais 36 de 218. E você ainda leva curso de pilotagem e o primeiro IPVA grátis. Aniversário Moto e Companhia, comemore de Ronda Nova.